Não é por acaso que também nós conseguimos juntar aqui dois grandes guitarristas como vocês. Nós, a semana passada, o Sérgio Noronha, que é um grande maluco, pediu-nos se nós não desafiávamos malta que gosta de tocar em casa e fazer barulho para os vizinhos. E então, é um passatempo, Steve Vai, vocês sabem, vem cá o Steve Vai, vai ao Art Club em Gaia no dia 11, e vem no dia 12 à Alamagna em Lisboa. O Steve Vai. E então, nós lançámos um desafio lá para casa, pessoal que gosta de fazer barulho e furar os tímpanos à família, vem ao 5 para a meia-noite, vamos escolher dois, para um deles ir conhecer o Steve Vai. Não apareceu ninguém, mas no entanto, iam a passar há bocado na rua estes dois jovens e à força, não, mentira, participaram muitos e estes dois são os finalistas deste passatempo, a salta-lá para eles. É uma falha nossa, mas não me disseram os vossos nomes, desculpa. O Romeu e o Daniel. Pronto, já temos aqui, desculpa. Daniel. Daniel. O Romeu. É igual ao que eu disse há pouco, não é? Daniel Romeu, sabe o que é que se vai passar? Basicamente. Queres concorrer também? Estás em posição. Olha, um minuto a cada um e vamos ver qual de vocês é que vai conhecer o Steve Vai. Quem é que começa? Por mim. Pode ser tu? Posso ser eu. Estás corajoso, hã? Muito bem, vamos lá. Jovem, vamos a isto. E aí Abertura 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 Muito bem Vamos ao próximo solo de guitarra então Chega à frente, vamos lá Abertura 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 Se inscreva. Se inscreva.